Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus! Que bom estarmos mais uma vez aqui para a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que bom que o Senhor tem nos dado mais essa oportunidade para podermos estarmos aqui, passando para vocês ensinamentos, comentários, subsídios, para enriquecer a aula de cada um dos nossos queridos professores e alunos que fazem parte aqui deste canal. Queridos, o tema de hoje é um tema que eu, pessoalmente, sinto um pouco de tristeza ao falar desse tema, porque esse tema é muito recente nos nossos dias, é um tema recente, porém, ele vem crescendo, esse movimento ao qual nós falaremos aqui, ele vem crescendo de uma maneira muito forte e muito grande. Mas antes de iniciar esse tema, eu gostaria de falar para vocês que nós estamos aí continuando com a nossa meta de alcançarmos aí mil inscritos. Alcançando aí mil inscritos, nós estaremos sorteando o DVD, que eu tenho certeza que edificará a sua vida, que ampliará a sua visão com relação ao mundo da pós-modernidade. E isso, se você não assistiu ou quer saber mais sobre o DVD, assista o nosso vídeo anterior, a introdução inicial que eu estarei comentando mais sobre isso. Nosso assunto, neste dia, é um assunto ao qual eu já falei, que é um assunto que, de uma certa maneira, causa um pouco de tristeza, porque as pessoas estão aí tendo uma visão com relação à palavra de Deus, com relação à instituição igreja, de uma maneira que devemos pensar com cuidado com relação a esse assunto. O tema dessa lição, para adiantar para vocês, é a igreja e o movimento dos desigrejados. Com certeza, você que é mais novo, você que ainda é adolescente, você que ainda é jovem, talvez você não ouviu falar ainda desse termo, desigrejados, porque esse termo começou agora, recentemente, a ser falado e comentado pelas redes sociais, e por tudo que acontece aqui no nosso Brasil, talvez essa lição não seja uma lição que você esteja totalmente inteirado sobre o assunto. Mas, pesquisando, nós entenderemos melhor um pouco a respeito desse grupo, desse movimento. Então, vamos lá para a nossa lição. A lição número 13, deste dia, tem como tema a igreja e o movimento dos desigrejados. O texto principal dessa lição está escrito em Hebreus, capítulo 10, verso 25. Diz o seguinte, Então, esse tema aqui, esse texto bíblico, ele já nos dá uma posição e uma iniciativa sobre a questão da congregação, a questão da união dos irmãos no local para adorar o Senhor, para exaltar ao Senhor Jesus Cristo e para glorificar o nome dele. Nós vemos aí que é preciso congregar-se, é preciso unir-se, é preciso ter união entre os irmãos. Nós continuaremos aqui, passaremos aqui mais para frente. A leitura bíblica em classe da nossa lição está inscrito em Mateus, capítulo 5, versículo 13 e Romanos, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 7. É importante, e eu como já falei aqui, eu costumo dizer para os queridos irmãos, fazer a leitura completa desta leitura bíblica em classe, para que os alunos possam se familiarizar e unir, então, a leitura com o que está sendo estudado. Então, nosso tema é bastante atual, é atual e está crescendo. Continuando aqui nosso sintetizando, falo o seguinte, estamos vivendo novos tempos, onde surgem novos movimentos religiosos. Segundo dados do IBGE, no Brasil, vem crescendo o número de pessoas que reconhecem a Jesus como Salvador. Se dizem cristãos, porém, não fazem parte de nenhuma igreja evangélica. Esses grupos recebeu o nome de desigrejados. Na lição de hoje, vamos refletir a respeito desse urgente assunto. É tão urgente esse assunto, meus queridos, que os líderes religiosos, os líderes da igreja, a qual nós atuamos, a qual nós trabalhamos, a qual nós servimos, eles estão colocando isso em pauta com relação aos desigrejados. Para você ter uma ideia, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tinham no Brasil apenas um milhão de desigrejados. Desigrejados, a qual foi colocado esse nome pelos líderes religiosos, que estão aí, fazem parte das denominações, porque são um grupo de pessoas que não fazem parte do rol de membros de nenhuma igreja, de nenhuma denominação. Não tem a sua carteirinha de membro, e o IBGE, então, identificou como pessoas que não tinham envolvimento direto com a igreja, que eu falo, igreja estrutural, denominação estrutural. Tá bom? Então, esse movimento vem crescendo a cada ano. Para vocês terem uma ideia, como eu já falei, no ano de 2000, era apenas um milhão, segundo o IBGE. A última pesquisa que foi feita em 2010, já tinha 10 milhões de desigrejados, de pessoas que se dizem cristãos, evangélicas, que seguem a Jesus, porém, não pertencem a nenhuma denominação religiosa. Então, nós vemos aí que cresceu de maneira surpreendente. De 2000 até 2010, foi praticamente um milhão de pessoas por ano. Agora, nós vamos entender aí o porquê desse crescimento, e como as pessoas que estão e fazem parte, o que eles defendem, e também como a igreja se posiciona com relação a este movimento. Isso é preocupante, nós sabemos que precisamos ter parte da comunhão com os irmãos. Vamos aqui para a nossa introdução. A nossa introdução fala o seguinte, Certamente, no tempo dos seus avós e avôs, não havia desigrejados, pois esse é um dos fenômenos novo e real dos nossos dias. No censo de 2010, o IBGE determinou de evangélico não determinado, um grande número de brasileiros. Esses disseram ser evangélicos, mas não frequentavam nenhuma igreja. Essas pessoas, por algum motivo, deixaram de frequentar suas congregações. Fica, então, a pergunta para que você reflita. Pode um crente viver sem a igreja? Pode um membro amputado não putrefar fora do corpo? Assim, a igreja é fundamental para a nossa fé. Queridos, o texto nos fala, a palavra de Deus nos fala, que nós somos o corpo de Cristo. Levando aqui a analogia de uma árvore, analogia de uma planta, ou vamos dizer assim, uma árvore, como eu gosto de fazer essa analogia, para que nossos queridos alunos e professores possam passar isso para eles, para eles entenderem melhor a questão. A árvore é composta de raiz, de caule, de tronco, de galhos e também de folhas. O que acontece quando uma folha cai de uma árvore, quando um galho é cortado? Poucos dias depois, aquela folha seca, aquele galho também fica podre. Por quê? Porque ele não tem mais contato com o caule, com o tronco, com a árvore. Ele está fora daquela árvore. Ele não está sendo mais alimentado pelas substâncias daquela árvore. Isso acontece também, meus queridos, com o cristão que para de congregar, que para de ir à igreja, que para de se reunir com os irmãos, que para de participar da Santa Ceia do Senhor. Os irmãos que estão aí nesse movimento, eles não seiam, eles não fazem um dos grandes mandamentos do nosso Deus, que é a ceia do nosso Senhor. As pessoas que estão envolvidas nesse movimento de desigrejado, eles se reúnem apenas em casa. E fazem ali as suas orações, a sua leitura bíblica. Não queremos dizer aqui que isso é errado, não. Mas queremos dizer para você que está nos assistindo, que a igreja é fundamental, a igreja como templo institucional, ela é fundamental para que eu e você possamos nos alimentar e compartilhar a nossa fé com os irmãos, ser comungar com os irmãos, participar da Santa Ceia, participar também do batismo nas águas, e também ser edificado pela fé e pelo envolvimento da igreja, da denominação como um todo. Muitos cristãos têm se afastado por alguns erros, mas, meus queridos, não existe igreja perfeita neste planeta Terra. A igreja, eu gosto de falar, ela é um hospital da alma. Os irmãos que estão na igreja, eles estão ali para serem curados e alimentados pela palavra. Não é lugar de gente santa, mas nós, pela fé em Cristo Jesus e pelo sangue de Jesus, nós caminhamos para o alvo. Vamos continuar. Nesta lição, nós temos aqui quatro pontos, quatro pontos importantes a serem abordados. O primeiro ponto fala um novo movimento, um novo movimento aqui neste contexto ao qual nós estamos estudando hoje. O segundo ponto fala a importância da igreja. O terceiro ponto, a Santa Ceia e a comunhão do corpo de Cristo. E o terceiro ponto fala, o quarto ponto, melhor dizendo, fala sobre sempre em comunhão. Então, vamos ver aqui o texto inicial do primeiro ponto. Como já é do seu conhecimento, estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos. À medida que se aproxima a vinda de Jesus, o número de apóstatas só aumenta. Você sabe o que significa apostatar? Significa renegar a fé, voltar atrás. Infelizmente, não são poucos os cristãos que estão apostatando da fé e seguindo a movimentos de homens. Estes inchados em seu conhecimento manipulam o seu modo, a palavra de Deus e preferem seguir as vãs filosofias que surgem. Estamos vivendo um tempo de falso cristianismo. Por isso, o evangelho de Cristo, com o desafio de renunciar ao pecado, vem sofrendo muitos ataques. Queridos, apostatar, como a palavra diz aqui, nossa lição fala, renegar a fé, voltar atrás. Ou abandono prematuro da fé. É muito importante os irmãos terem essa comunhão com os outros irmãos. Nós não estamos aqui julgando qualquer movimento. Nós não estamos aqui defendendo também a nossa denominação, a nossa maneira de congregar. O que nós estamos defendendo é que existe hoje muitos movimentos no nosso meio, que são movimentos de homens. Existem hoje muitos movimentos no nosso meio, a qual nós precisamos analisar com cuidado, com cautela, e seguir o que a palavra de Deus nos fala, o que a palavra de Deus nos ensina. Esses movimentos, o que eles deixam de fazer? O que eles estão fazendo que a palavra de Deus apoia? O que eles estão fazendo que a palavra de Deus dá a pauta verdadeira? Que não deixa dúvidas em nenhum momento o que eles estão fazendo correto. Congregar-se, meu filho, quando a palavra fala em congregar, a congregação significa união dos santos, união daquelas pessoas que estão aí se entregando a todo momento a Jesus Cristo. Nós que somos parte de uma congregação, nós não podemos abandonar aquelas pessoas a qual nós conhecemos inicialmente, os irmãos que estão aí, que creem nessa instituição, que creem nas doutrinas da instituição, que seguem essa doutrina, porque tem pauta, está pautada na palavra. Esses irmãos, meus queridos, eles estão sendo alimentados a cada dia, dentro das instituições. independentemente de ser quadrangular, batista, assembleia de Deus, o importante é que está sendo alimentado pela palavra e está dentro do corpo de Cristo. Eu gosto de falar aqui para vocês que o que salva não é placa denominacional. O que salva é a sua fé em Jesus Cristo. O que salva é a sua sinceridade com o Senhor. Como é que você está se comportando diante de Deus. Como é que você está se direcionando a sua devoção, a sua busca pela palavra, pela oração. E a sua fé está crescendo. Você busca intimidade com Deus. Você busca conhecimento das coisas de Deus. Isso faz a diferença. Para isso, nós precisamos permanecer nessa busca. Para quê? Para que nós possamos permanecer salvos. Para que nós possamos ter a nossa fé alicerçada e a cada dia crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Para que cada dia possamos defender a nossa esperança de fé. Porque existem hoje muitas coisas no mundo que distorcem a palavra de Deus. Muitas coisas que fazem com que a palavra de Deus seja compreendida de uma maneira errônea. Então nós precisamos entender cada movimento, estudar cada movimento e fortalecer a nossa comunhão com Deus, com os irmãos, na igreja, dentro das denominações a qual Cristo confiou a cada pastor. Nós temos que entender que um pastor terreno é necessário para os irmãos serem orientados de acordo com a palavra de Deus. Vamos continuar aqui no segundo ponto. O segundo ponto fala sobre a importância da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é fundamental para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. Não por acaso, o escritor em breus recomenda, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Quando nos reunimos como igreja, temos a oportunidade de adorar a Deus e de compartilhar a nossa fé, fortalecendo uns aos outros. Quando mais nós nos reúnemos a Deus, nós temos a convicção e a oportunidade de compartilhar a nossa fé com os irmãos, confessando a Deus e aos irmãos os nossos anseios, para que os irmãos possam estender a mão e orar por nós. Os diáconos presbíteros, evangelistas, que existem na casa do Senhor, eles estão aí para servir a comunidade cristã, eles estão aí para fazer aquilo que o Senhor Deus quer que eles façam, exortar, orientar, ensinar os cristãos a alicerçarem a sua fé, a crescerem a sua fé. Então, nós precisamos, de maneira urgente, continuar congregando e continuar nos alimentando na palavra de Deus e na comunhão com os santos. Ainda, no segundo ponto, falo o seguinte, no segundo quadradinho do lado esquerdo, diz assim, distinção entre a igreja universal e a igreja local, denominação e participação. A igreja universal inclui todos os verdadeiros crentes, independentemente da afiliação denominal. A igreja local, normalmente afiliados a uma denominação específica. A participação da igreja universal, a pessoa se torna membro pela fé em Cristo. A igreja local, a pessoa se torna membro ao professar a fé em Cristo, adicionada a quaisquer exigências específicas da denominação. Essas exigências são importantes para a doutrina sólida da igreja. Essas exigências são importantes para poder alicerçar a crença de cada denominação. Desde que esteja pautada nas escrituras sagradas, desde que estejam alicerçadas na palavra de Deus. Queridos, é importante nós entendermos aqui que existem dois tipos de igreja. A igreja universal e a igreja local, a qual eu acabei de falar aqui através deste quadro. A igreja universal é composta por todos os crentes, independente de denominação religiosa, universal em todo o planeta. Em todo o planeta. E a igreja local é a igreja a qual nós congregamos, a qual nós participamos. E dentro desta igreja, dentro desta denominação, nós temos que entender, respeitar as doutrinas bíblicas que é passada para cada denominação. Por quê? Porque nós cremos que aquela denominação é a denominação verdadeira, então nós só pedecemos as doutrinas daquela denominação. Porém, precisamos nos unirmos, nos congregarmos, precisamos de um pastor terreno que nos ensina, assim como qualquer outro tipo de profissão. Por exemplo, um advogado ensina o povo com relação a direitos, ele orienta o povo com relação a direitos humanos. O médico, a medicina, ela tem como função fazer, orientar as pessoas a manter a sua saúde em dia. Então, quando nós estamos em uma denominação, nós precisamos de autoridade também. Nós precisamos ser submissos à autoridade, que é pastoral, autoridade evangelística, autoridade dos presbíteros, dos servos e do Senhor. Porque nós compreendemos que a experiência que eles têm com Deus, com a palavra de Deus, eles podem muito bem nos ajudar a manter a nossa fé, a manter, a continuar a nossa fé, fazer com que a nossa fé cresça no Senhor Jesus e aprendamos mais com a palavra de Deus. Nós temos que entender isso. O terceiro ponto nos fala a Santa Ceia e a comunhão do corpo de Cristo. O Senhor Jesus deixou claro, deixou duas ordenanças para a sua igreja, o batismo nas águas e a Santa Ceia. A Santa Ceia tem como objetivo relembrar a morte e a ressurreição de Jesus. Ela também nos mostra que um dia o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou para nós. Nós precisamos ter a convicção que essas duas ordenanças têm que existir dentro das nossas reuniões, das nossas congregações, porque foi o Senhor Jesus que nos deixa. Duas ordenanças importantes. O sangue de Cristo é representado pelo vinho e o corpo de Cristo é representado pelo pão. O Senhor Jesus fala aqui na sua palavra, Na verdade, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do filho do homem e não beber de o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. O sangue representa o vinho e o corpo representa o pão. É isso que nós temos que fazer. O batismo significa, meus queridos, morrer para o mundo e viver para Cristo. Uma nova criatura nascendo de novo dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. O batismo nas águas representa um novo nascimento, a regeneração de Deus nas nossas vidas. Essas duas ordenanças não podem faltar para que nós possamos estar em comunhão com Cristo. Continuando aqui, o quarto ponto, fala o seguinte, sempre em comunhão. O amor e a comunhão uns com os outros é o que nos identifica como igreja, como discípulos de Jesus, como corpo de Cristo. Reflita na oração que Jesus fez ao Pai, antes de enfrentar por nós a cruz. que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste. O verdadeiro cristão em Cristo Jesus, ele preza pela unidade coletiva dos irmãos. Ele preza para que os irmãos convivam em união em todo o tempo. O verdadeiro cristão em Cristo Jesus, ele não prega de maneira nenhuma contra a sua denominação. Ele não prega de maneira nenhuma contra os seus irmãos que estão ali dentro da denominação. Ele não fala, usa a palavra de Deus para poder distorcer alguns ensinamentos que o Senhor Jesus nos ensina através da sua palavra. A todo momento o Senhor Jesus fala que nós temos que ser um. Na última oração, na oração a qual Jesus fez para os seus discípulos, ele foi bem claro e bem enfático em demonstrar o seu desejo para que ele pudesse ser um, para que nós pudéssemos ser um em Cristo Jesus. Ser um na palavra, ser um na comunhão, ser um no batismo, ser um no evento da Santa Ceia, ser um em todos os momentos. Então, isso, meus queridos, serve para nós refletirmos essa posição que nós temos que cuidar a todo momento e tomar de conta dos nossos irmãos e orientar para que eles não venham a cair em movimentos que deixem dúvidas ao nosso meio. Movimentos que deixem dúvidas porque esse movimento, por mais que esteja crescendo, nós temos que entender que é um movimento novo e que deixa dúvidas a vários e vários irmãos porque existem práticas dentro desse movimento que não é feito de acordo com a palavra de Deus. Para concluir, para concluir, falo o seguinte, tenha cuidado com os movimentos religiosos que surgem em nossa sociedade. Em breve, Jesus voltará para buscar sua igreja e estaremos para todos sempre com ele no céu. Vale a pena ser fiel ao bom pastor e aguardá-lo em comunhão com seu rebanho em sua igreja. Queridos, a parábola das 100 ovelhas, nós vemos aí que uma pessoa, uma ovelha, ela se distanciou do rebanho, do redio. Nós vemos aí que uma ovelha se afastou daquele grupo. Então, o pastor daquele rebanho deixou imediatamente as 99 ovelhas e foi atrás de uma que estava perdida. Por quê? Porque essa uma que estava perdida precisava urgentemente de um socorro. O pastor daquela ovelha, o pastor daquele rebanho, ele reconheceu a necessidade de ir logo atrás dessa ovelha. Porque quando uma ovelha sai do seu redio, ele está exposto a riscos, o lobo devorador está aí prestes a devorar essa ovelha. Ela está sendo propícia a ser ofendida através dos desejos do mundo, através dos pecados do mundo, através das ciladas do mundo, através das invenções do mundo. Essa ovelha perdida sem a comunhão com as outras ovelhas, ela está mais propícia a cair e a apostatar da fé e a desistir da sua fé em Cristo Jesus, confiando apenas no dogma, apenas no ensinamento a qual a palavra de Deus não apoia. Então, nós precisamos ter cuidado. Quando o pastor dessa ovelha achou a ovelha perdida, ela estava maltratada, podemos dizer assim, ele colocou ela no ombro e voltou de novo, trouxe ela novamente para o redio. Então, o nosso redio, a nossa comunhão, nós precisamos urgentemente ter essa comunhão com os irmãos. Nossa mente é influenciada e essa influência com os irmãos, compartilhando a nossa fé, ela é precisa para os nossos dias de hoje. Gostaria de pedir para você que gostou dessa videoaula, nós estamos aí no final do trimestre, o próximo trimestre vai ser abençoado, eu creio, no nome do Senhor Jesus. Mas você que gostou, finalizando esse trimestre, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, curtisse os nossos vídeos, compartilhassem, nos ajudassem com esse canal, porque esse canal, eu creio, que já está sendo bênção para milhares e milhares de pessoas que fazem parte aqui dessas videoaulas. Gostaria de desejar para vocês um bom final de trimestre, o próximo trimestre vai ser melhor, eu creio, no nome de Jesus. Pesas. Pesas.